Quem trabalha com cavalos já provavelmente tem experimentado a situação de ter mudado o cavalo de lugar, como levá-lo para uma prova ou levá-lo para um parque de exposições durante uma exposição ou uma situação em que um cavalo vai para uma feira, para um remate, para um leilão e ele ou eles negam-se a tomar a água daquele local. Então os cavalos estranham muito os aspectos organolépticos da água de diferentes locais. Eu já vi situações até de risco para os cavalos nesse sentido. Esse problema existe. Uma forma eficiente que tem se encontrado de contornar esse problema, levar um pouco da água com a qual os cavalos estejam acostumados. Isso é possível fazer, desde que não seja uma quantidade muito grande de cavalos. E nessas situações em que se vai levar uma quantidade grande de cavalos para outros lugares, acostumar o cavalo em casa, saborizando a água. Eu tenho visto, isso eu vejo aqui na prática, pessoas do cavalo utilizando principalmente laranja como uma maneira de saborizar a água, metade de laranja imersos na água de bebida. Os cavalos acostumam com aquele, creio eu que com o cheiro, com a cor e com o próprio sabor que a água assume. E isso ajuda para que eles, lá no novo local, aceitem uma água que também esteja misturada com metade de laranja. Açúcar pode ser também adicionado à água e favorece a palatabilização da água. Sal, pelo contrário, inibe o paladar. Então, principalmente, algum sabor e açúcar incentiva os cavalos a aceitarem uma água que eles não estejam acostumados.